Muita mais você, você! Sistema Joluzi de Comunicação Meu amigo Jorge Luiz, radialista do programa Bahia de Todos os Vítios, lembro demais. Já até lhe falei, hoje eu apresento um programa na Nova FM de feira com este nome aí, viu? Segunda a sexta, das seis às sete da noite, programa Bahia de Todos os Vítios, pela Nova FM, 87.9. E essa música é show, viu? Não, não seja tímido, curta de montão, caia na gandaia, estraçale no salão. Muito linda essa música, bem elaborada. Parabéns, meu amigo. Você é categoria, muito talento aí. Que Deus continue abençoando você. O nosso Jesus Cristo, a saúde, a paz, o amor, a generosidade, a gratidão, a disposição de sermentos, as gentilezas nas palavras. Tomem conta e façam morada na sua vida e na vida de todos nós. Meu irmão Jorge Luiz, Deus abençoe poderosamente o nosso dia, meu irmão. Transmita meu abraço aí pra Aldemar Araújo, Cabra Bom, Apolo Publicidade. O Jorge, eu apresentei um programa aí em 1985. Eu apresentava um programa aos sábados e você apresentava o programa aos domingos. E aí, no sábado, eu falava, ah, nesse domingo, Bahia de Todos os Vítios, no comando de Jorge Luiz e tal e tal. E aí, no domingo, você falava também no meu programa. A gente não chegou a se ver pessoalmente, não. Aí eu lembro que você fez um livrinho, um musibol, agradecimentos especiais aos radialistas que colocaram o meu nome. Eu moro no quilômetro 4 de Tanquinho, zona rural de Santa Bárbara. Meu nome, Raíldo da Silva Almeida, artístico Raíldo Silva. E nas emissoras de rádio, eu comecei na Rádio Fundação, na cidade de São Gonçalo dos Campos, em 1981. Em 1979, eu participava de um programa aí de Nelson Lopes na Rádio Difusora, participava tocando violão e tal. E aí, eu voltei para a rádio em 1985, aí para a Rádio Difusora, em 1990. Tive uma passagem rápida também na Rádio Sociedade de Feira. Em 1988, tive também uma rádio comunitária aqui na Zona Rural de Santa Bárbara, que funcionou 14 anos, a Laje FM. E por aí, a gente foi fazendo aí transmissões pela Rádio Cinzal, Rádio Regional, São João de Tanquinho, São João de Santa Bárbara, Picareta de Feira de Santana, transmissão pela Rádio Jacuí. E tive também uma passagem rápida já na Rádio Continental aí. E aí, hoje, a gente está aqui na Rádio 9 FM, de Feira, de segunda a sexta, das seis às sete da noite. E é isso aí, amigo velho. Grande abraço. Saudar também aqui o amigo radialista Jorge Luiz, na cidade de Serrinha, acompanhando também o Bom Dia Cidade pelo nosso aplicativo, o aplicativo da Web Rádio. A melhor programação, porque você merece. João Luiz.